Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erestim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erestim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante toda a semana. Chega ao fim o maior rali de velocidade com um público estimado em mais de 50 mil pessoas. Felipe Borba fala da importância de manter e ter disciplina para se alcançar novas metas. E o Instituto Unimed e Unimed Erestim apresentam a alegria e a magia do circo. Terminou no último domingo a 24ª edição do Rali Erestim. Um dos mais importantes eventos da América do Sul no rali de velocidade. Com um público superior a 50 mil pessoas nos quatro dias de eventos, o evento contou com diversas atividades como o Rali na Escola, que oportunizou mais de 2.500 crianças a conhecer de perto um carro de rali e se emocionar com os pilotos em uma volta de carro. Durante o evento, o público pôde se emocionar com a largada promocional realizada na noite da última quinta-feira e com mais de 45 carros no grid. E já na sexta-feira a emoção tomou conta das especiais que percorreram as belas paisagens do nosso interior e levou o público ao delírio com os momentos de emoção dos carros de rali. O Super Prime levantou o público na noite de sexta-feira que nem mesmo o frio espantou a alegria de estar vivendo novamente a prova mais aguardada. O Rali Erechim seguiu durante o final de semana e levou os presentes a presenciar capotagens, saídas de pistas e muita emoção a cada carro que passava pelas especiais. A prova viu mais uma vitória paraguaia, porém desta vez com Augusto Bestardi e seu navegador José Luiz Dias, que com um tempo de 1h19min30s, após 12 especiais e mais de 140km de trechos cronometrados. A dupla venceu nada mais nada menos que o maior vencedor do Rali Erechim, Gustavo Saba e Fernando Mussano, que já levaram cinco vezes a prova brasileira. Desta vez chegaram na segunda colocação com Miguel Zaldívar e Diogo Cagnotti em terceiro. Os três competem na categoria RC2 4x4. Entre os brasileiros, Ulisses Bertoldi e Marcelo Dalmuth foram os mais rápidos, vencendo também a categoria Rali 2 4x4. Mesma categoria que teve os irmãos Juliano e Rafael Sartori em segundo, com Milton Paliosa e Vinícius Anzilheiro em terceiro. A dupla campeã da etapa sul-americana de Rali, Augusto Bertardi, que é paraguaio, e José Dias, que é argentino, comemoraram a vitória na primeira participação em Erechim. Muito contente por ganhar aqui em Erechim um Rali bem difícil, rápido e técnico. Realmente, um dos mais difíceis que corri e ganhar contra o Saba é muito especial, visto que é um dos melhores pilotos que já conheci. Pela qualidade do piloto que é, estou muito contente comigo, com minha equipe, família, todos que nos apoiam e vamos tentar seguir nesse caminho. Assim, destacou Bestardi. A etapa de Erechim foi a terceira do campeonato sul-americano, a terceira do brasileiro e a segunda do gaúcho. O evento ainda arrecadou doação de alimentos para o programa Mesa Brasil, superando seis toneladas nos dois dias de Super Primes. De acordo com o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, o Luan Balestrin, o evento em 2022 saiu como planejado e o público aproveitou com alegria. Meta superada. Afinal de contas, a quantidade de público que participou na praça, mesmo sendo o dia mais frio, também na sexta e no sábado, foi grande. Não lembro de já ter visto tanto público no Super Prime no sábado. Não tenho dúvidas que todos estavam ansiosos para que tudo voltasse e, felizmente, voltou. Assim, enfatizou o presidente do Erechim Auto Esporte Clube, Luan Balestrin. A disciplina é fundamental para que possamos alcançar os nossos objetivos. Perseverança. Mesmo quando tudo parece dar errado, a gente precisa fazer dar certo. Acompanhe agora a entrevista que realizamos com o palestrante de alta performance e criador da Escola de Sucessos, Felipe Borba. E hoje nós o recebemos aqui na TV Erechim. Ele que é um brilhante palestrante e tem ajudado muitas empresas e muitas pessoas a se destacarem, a vencer profissionalmente e também pessoalmente. Eu estou falando do Felipe Borba. Bem-vindo à TV Erechim. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em estar aqui e poder contribuir, conhecimento, falar desse trabalho que vem ajudando muita gente. Felipe, para a gente crescer na vida, se destacar, precisamos ter sonhos. Mas não só sonhos, precisamos traçar metas, ter planos e ter também disciplina para alcançar. Muitas vezes isso não é fácil. Exatamente. É uma atividade em que requer muito o equilíbrio emocional, a habilidade emocional para lidar com os desafios. Eu falo muito nos meus treinamentos que nós precisamos sair do plano do pensamento para o plano da ação. Porque é comum a gente perceber pessoas que dizem, ah, mas isso eu já sabia, isso eu já sei. Mas elas não executam, elas não fazem. E sair desse plano só do pensamento, do sonho para o plano da ação, da atitude, requer muita disciplina. E a disciplina é um fator ligado às nossas emoções. E a gente pode melhorar isso através da leitura, através de treinamentos? Como é que a gente treina a nossa mente para mudar isso na nossa vida? O campo da mente, ela é o campo onde reside qualquer mudança. Toda mudança passa por uma mudança mental. Eu vejo pessoas, por exemplo, diariamente nos eventos, palestras, treinamentos, pessoas que têm uma capacidade técnica muito grande. Mas elas não conseguem transformar aquela capacidade técnica que ela possui em crescimento na carreira. Porque ela não está sabendo como comunicar, como vender, como liderar uma equipe, como conduzir as emoções no seu dia a dia. Então eu costumo, em uma das minhas especializações em neurociência, eu tive um professor que o nome da matéria dele era emoções, o motor do nosso comportamento. Então as emoções são aquilo que move a nossa vida. Se eu não aprendo a lidar com elas, basicamente eu não consigo ir a um novo nível. Com certeza. Quando a gente fala em sucesso, é uma palavra que é muito bonita e muitas pessoas querem ter. Na realidade todos nós queremos ter sucesso profissional dentro da nossa casa, enfim, ter sucesso como ser humano. Mas também não é fácil ter sucesso. Existem regrinhas básicas aí que podem ajudar as pessoas a ter disciplina para o sucesso? Eu acredito muito que é quando ela encontra mais do que o porquê ela faz o que ela faz. É o porquê ela faz o que ela faz. Todos nós temos um propósito. E às vezes as pessoas quando falam essa expressão propósito, elas imaginam que elas têm que ser um semideus para viver o propósito. E não necessariamente é isso. O propósito é a gente fazer o nosso trabalho todos os dias com nível de excelência. É buscar sempre fazer o nosso melhor e sermos melhores todos os dias. Só que para isso tem um processo a seguir. E algumas vezes as pessoas desistem no processo. E eu sempre digo que o processo pode nos ferir, mas o propósito nos cura. E o processo da transformação, ele depende de entender onde estão as nossas crenças centrais, onde estão os nossos bloqueios, onde estão as nossas virtudes. E isso sempre passa pelo campo do que está acontecendo aqui dentro. Eu brinco nas minhas palestras, eu faço uma pergunta assim. Gente, qual é o tecido mais valioso do planeta? Vamos lá. E aí essa semana eu tive uma palestra para mais de duas mil pessoas e eu perguntei. Qual é o tecido mais valioso do planeta? E aí eles ficam um pouco pensativos e aos poucos uns vão falando. Ah, eu acredito que é a seda, eu acredito que é esse tecido. Outros começam a falar marcas. Ah, eu acredito que a marca tal é aquele. E eu digo, não gente, o tecido mais valioso do planeta chama-se córtex pré-frontal. Pesa entre 150 e 160 gramas, são as áreas executivas do cérebro responsáveis por criar qualquer outro tecido. Tudo que nós vivemos aqui dentro do estúdio da TV Erechim, tudo que a gente vê no nosso dia a dia, a roupa que nós estamos usando, as câmeras que estamos filmando, tudo isso passa por um processo cognitivo. Então se eu não estou equilibrado emocionalmente, as emoções, elas influenciam diretamente o processo de criatividade, de foco, de resiliência, de disciplina, de liderança, de comunicação. Então se eu não aprendo a lidar com o meu cérebro, eu não consigo fazer e ter os melhores resultados. Eu digo que a lógica é ser, fazer e ter. O que nós temos é uma consequência do que somos e do que fazemos. Pois é, mas quando falamos na nossa mente, como é que a gente trabalha ela? Para obter maiores resultados, para melhorar a nossa performance, para a gente se comunicar melhor, interpretar melhor, enfim, para viver de uma forma mais absoluta? É olhando para o presente. Para aquilo que nós estamos fazendo hoje. Por quê? Se eu quero saber como foi o meu passado, eu tenho que olhar para a minha vida hoje. Ela é um reflexo direto daquilo que eu fiz, vi e senti nos últimos anos. Agora, se eu quero olhar para o meu futuro, eu preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo hoje. E tomar, eu percebo que pessoas de sucesso, elas tomam decisões com base em onde elas querem estar. Os fracassados, eles tomam decisões com base em onde eles estão. Por exemplo, se a gente pegar o campo dos relacionamentos. Tomar uma decisão com base em onde eu quero que o meu relacionamento esteja, é importante porque, às vezes, a gente passa por percalços, por desafios, a gente se estressa com as pessoas nos relacionamentos. Só que se eu tenho um autodomínio, eu entendo que forma eu tenho que interagir com aquela pessoa para melhorar aquilo que está gerando esse desconforto. O desequilibrado emocionalmente, a pessoa que não toma decisão com base em onde ela está, ela apenas se torna uma analfabeta emocional. Então, ela tenta resolver no grito, ela discute, ela gera uma desavença muito grande. E aí, há um entendimento que não é o amor que sustenta uma relação. É a forma de se relacionar que sustenta o amor. Então, 70% do meu público hoje são pessoas que buscam melhoria de liderança, de comunicação, negócios, empresas. Só que eu percebo claramente que raramente os problemas de empresa são problemas de empresa. Eles são problemas de gente que reflete na empresa. Então, eu tenho que trabalhar o campo do pensamento. Um dos estudos do campo da neurociência que eu tive acesso foi sobre estrutura do pensamento. E nós observamos nesse estudo que se nós pegarmos um grupo de pessoas ansiosas, elas são de nichos diferentes de atuação, de famílias diferentes, culturas diferentes, cidades diferentes, tudo é diferente. Só que a estrutura de pensar de uma pessoa ansiosa é igual. Quando pegamos um grupo de pessoas ansiosas, a estrutura de pensar é igualzinha. Quando pegamos um grupo de pessoas estressadas, a estrutura de pensar é igual. Quando pegamos um grupo de pessoas que começam várias coisas e não terminam nada, a estrutura de pensar é igual. Agora, quando nós pegamos um grupo de pessoas que alcançam suas metas e objetivos, mesmo diante de circunstâncias adversas, a estrutura de pensar é igual. Quando pegamos um grupo de pessoas que alcançam sucesso financeiro, independência financeira, a estrutura de pensar é igual. Quando pegamos um grupo de pessoas que tem níveis elevados de satisfação com a vida, a estrutura de pensar é igual. Então, a forma como a gente pensa influencia diretamente... E eu não estou falando de lei da atração. Importante evidenciar isso. Estou falando de ciência. A estrutura do nosso pensamento, a forma como nós pensamos, influencia diretamente as áreas límbicas do cérebro, o sistema límbico, que é responsável pelo processamento das emoções. Então, se eu mudo a forma como eu penso, eu mudo os meus sentimentos, eu mudo o meu resultado de vida. Então, a forma como eu lidero a minha equipe, a forma como eu me relaciono, a forma como eu vendo, tudo isso está relacionado ao campo do pensamento e sentimento, pensamento e sentimento. Não tem como desligar esses campos, porque eles são interligados. Se eu aprendo a conduzir isso, eu vejo... Recentemente, nós fizemos a série de mil depoimentos dos nossos alunos. E lá foram 100 produções em vídeo. E dessas 100 produções, tinha uma das coisas que era muito similar em todas essas pessoas que tiveram 800% de aumento de faturamento, 300%, 1.200%. Todos eles aprenderam a lidar consigo mesmo para conseguir liderar uma equipe, para conseguir vender, para conseguir se relacionar. Então, sempre passa pelo processo do entender o nosso funcionamento. Pois é, e nesse entender o nosso funcionamento, nós somos criados com padrões, os padrões mentais. A minha mãe sempre fez assim, o meu pai sempre fez assim. E essa frase muitas vezes prevalece na nossa vida. Só que a gente não pode mais fazer, porque eles viviam há 30, há 50, há 60 anos atrás. E aí, como é que a gente quebra isso, essa barreira, ultrapassa e faz fazer diferente? Essa é uma excelente pergunta, porque tem um especialista que se chama Joseph Ledoux, que ele é uma das principais referências na área das emoções humanas. Então, ele mostrou que nós atualmente estamos vivendo um retrocesso emocional. Nós vivemos o melhor momento da informação, mas o pior momento do conhecimento. As pessoas, elas não querem informação, elas querem distração. Elas não querem conhecimento, elas querem entretenimento. Por quê? Porque elas possuem um cérebro que o papel principal do nosso cérebro é economizar energia. Sim. Então, esse é o papel principal dele. Mudar tem gasto de energia. Então, quando eu quero passar por uma transformação, por uma mudança, quando eu quero entender como isso se passa, eu tenho que olhar para exatamente o que você falou. O meu padrão de pensamento, as formas que eu tomo, as atitudes que eu tomo no dia a dia. Provavelmente, você já deve ter percebido pessoas que erram duas ou três vezes a mesma coisa. E às vezes a Tata se pergunta, mas não é possível que a terceira vez que eu cometo o mesmo erro, é a quarta vez que eu cometo o mesmo erro? É porque ela entendeu, mas ainda não aprendeu. Aí eu digo para elas o seguinte, isso não é um erro. E ela diz, não, não, é um erro. Eu errei nisso. Não. Nós temos que olhar mais a fundo. Isso não é um erro. Claro que é um erro. Não é. Isso é um padrão de escolha. Você concorda comigo que quando eu erro uma, eu erro duas, eu erro três na quarta vez, não é mais um erro. É um padrão de escolha. A minha forma, o meu padrão de escolha diante dessa situação é esse padrão. Não é mais um erro. É o teu natural aquilo. Pode ser erro num nível cortical, nos pensamentos cognitivos. Mas no nível de tomada de decisão, você nunca vai mudar aquilo. Vai continuar sempre repetindo o mesmo erro. Agora, quando eu interrompo padrões de pensamento, quando eu mudo a forma como eu olho para as coisas, porque às vezes tem gente que ela começa a odiar a si mesmo. Pessoas que odeiam a si mesmas por conta dos seus comportamentos. Só que quando uma pessoa odeia a si mesma, ela está odiando apenas um pensamento. É isso que ela está odiando um pensamento. Se eu mudo o pensamento que é subjacente de alguma questão emocional minha, eu mudo a minha vida. Então é simples, mas não fácil. Eu brinco que quando você aprende como o cérebro trabalha, você pode trabalhar com o seu cérebro. Porque a maioria das pessoas não estão utilizando o cérebro a seu favor. Elas estão apenas à mercê de circuitarias que estão acontecendo nos seus processos vitais, bioquímicos. E nós somos seres bioquímicos. Inclusive no meu livro, A Bíblia da Inteligência, eu digo o seguinte, inteligência emocional não é o controle das emoções. É o controle das reações. É quando eu aprendo a lidar com as reações que são geradas das minhas emoções. Porque não tem como eu controlar uma emoção. Uma emoção é desencadeada em aproximadamente 13,9 milissegundos. A minha resposta racional para aquela emoção desencadeada é em aproximadamente 140 milissegundos. Por mais que as vezes as pessoas digam assim, mas Felipe, 140 milissegundos é muito rápido. É, mas é 10 vezes mais lento o processo do pensamento do que uma emoção desencadeada. Então é o processo inverso do que a gente pensa na maior parte do tempo. Então não tem como ter controle emocional, tem como ter equilíbrio. Então não é tentar controlar, é buscar estar em uma homeostase, um processo de equilíbrio, para que então quando vem uma situação adversa, eu lide de uma forma proativa e não reativa. E é comum as vezes as pessoas dizerem, Felipe, em entrevistas assim como nós estamos aqui hoje, duas ou três vezes já me perguntaram assim, Felipe, o que você faz quando tudo no teu dia dá errado? É a minha última pergunta. É mesmo? Já vai responder antes então. E eu sempre dou a mesma resposta que as pessoas perguntam isso. O que você faz quando tudo no teu dia dá errado? Quando tudo no nosso dia dá errado, é uma percepção. Porque se eu acordei, já deu certo. Se eu tenho trabalho, já deu certo. Se eu tenho oportunidades, já deu certo. Se eu tenho saúde, já deu certo. Se eu tenho vitalidade, já deu certo. Se eu me certifiquei que as pessoas que eu amo estão ali, já deu certo. O problema é quando as vezes um, dois, três, cinco, dez por cento do nosso dia deu errado e o nosso cérebro tem um papel distorcer, generalizar e deletar para economizar energia. Então o nosso cérebro nos traz a percepção de que todo dia deu errado. E aí toda a minha interação com todo o restante do dia é em uma frequência límbica, uma frequência emocional voltada para o negativo. Então eu tenho a percepção que tudo deu errado, mas não foi tudo. Eu tenho que aprender a lidar com aqueles pequenos pontos que deram errado para que eu consiga, então, lidar com o restante do que eu tenho a fazer no dia. Alguns estudos mostram que cinco minutos de raiva bloqueia o funcionamento do meu sistema imunológico em eficiência em até quatro horas. Nossa! Então se eu tenho picos de raiva duas, três vezes por dia, eu acabo adoecendo fisicamente, mentalmente. E aí como que eu lidero uma empresa doente? Como que eu vendo doente? Como que eu me relaciono doente? Tem um campo da neurociência que a gente estudou que é a PNI, psiconeuroimunologia, que é o impacto que as nossas emoções têm no nosso sistema imunológico. Nós somos corpo, cérebro e mente e a maior parte do tempo nós estamos olhando só para o campo do dia a dia. Só que a vida é um emaranhado de emoções e é impressionante que quando as pessoas começam a ter o primeiro contato com isso e elas começam a ver outras pessoas tendo resultado financeiro e tudo mais, são pessoas que entenderam o funcionamento da liderança, da comunicação e é emocional. Então o primeiro contato com esse conteúdo, quem olha de fora diz Nossa, cara, isso é muita coisa! Gente, eu tive essa semana um... Eu fui ministrar um evento fora do estado e aí no voo, na hora que eu entrei, para voltar, estava aberta a cabine de comando do piloto, eu olhei ali para dentro e aí tinha uma pessoa da minha equipe junto. Eu olhei para dentro daquela cabine e disse, cara, como é que eles entendem todos esses botões que tem aí? E aí ele disse uma coisa para mim, é bem assim que eu me sinto quando eu comecei a trabalhar contigo. Eu ficava pensando, cara, como é que tu sabe de tudo isso da mente? E eu disse para ele, cara, a mente é uma coisa muito simples. E ele disse, é, o piloto é simples, por quê? Porque ele já executou aquilo inúmeras e inúmeras vezes. Aí ele me convenceu. E aí eu comecei a entender que entender disso é simples, mas não fácil. Só que esse piloto, ele não nasceu pilotando. Teve um dia que ele só tinha a intenção de ser um piloto, ele não tinha a mínima ideia de como era um avião. Tudo que ele ia ter que aprender. Exato. Então eu digo que o difícil é aquilo que você praticou pouco. Em 12 meses, estudando, participando dos meus treinamentos, eu percebo que as pessoas têm um entendimento de vida emocional, de relacionamento, de carreira, de riqueza, num nível onde elas evoluem décadas em meses. É isso uma das coisas que eu percebo na série de mil depoimentos dos alunos. Só que o papel do cérebro para economizar energia é criar complexidade para não agir. Então, fazendo a escola de sucessos, que você também ministra aqui em Erechim, é possível a gente entender um pouquinho melhor, se situar e tomar decisões mais assertivas. Exatamente. Um dos principais elementos da escola de sucesso é que ela trabalha no campo dos relacionamentos, da carreira e da liderança. É tornar-se um líder melhor, é crescer na carreira, é aprender como vender de uma forma em que você fala com as estruturas do cérebro da pessoa, do comprador, e não só técnicas superficiais de vendas. Então, a escola de sucesso trabalha de forma estruturada o entendimento do ser humano. Eu brinco assim, imagina que você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro. Você cuidaria dessa máquina de imprimir dinheiro? Muito. E nós temos, é o nosso cérebro. Só que se essa máquina de imprimir dinheiro estiver danificada, ela não imprime. Então, nós temos que entender como consertar alguns pequenos detalhes. O avião, por exemplo, uma vez em um dos voos, eu lembro que tem vezes que eu passo mais no céu do que na terra. Eu lembro em um dos voos que uma pessoa perguntou para a aeromoça por que o piloto tinha reposicionado a aeronave no voo. E eu não vi isso acontecer. Porque às vezes tem gente que sabe coisas que a gente não sabe. Claro. Então, naquele momento, o avião já estava em solo. Aí a moça respondeu para ele, ah, lá em cima ele reposicionou a rota. Porque quando fica um grau fora da rota, pode parar até 100 quilômetros do aeroporto lá de Siso. Eu não sei se o número exato é esse. Só que a reflexão para a vida é perfeita. Porque às vezes é a nossa vida. Às vezes a gente está só um grau fora do que tem que ser feito. Por isso que nós estamos tão longe, perceptivamente, dos objetivos. Quando eu ajusto pequenos detalhes, eu mudo completamente o resultado. Esse projeto da Escola do Sucesso, a gente já vai iniciar. A turma, essa semana, nós estamos iniciando em Passo Fundo a turma 122. Aí, no final do mês, início de julho, nós teremos a próxima turma em Erechim. Já será a turma 124 da Escola do Sucesso. São milhares de alunos. E cada turma eu percebo os avanços que as pessoas têm quando elas entendem de si. Porque todo o projeto é voltado para a liderança, para o relacionamento interpessoal, para a carreira, para a empresa, para um contexto geral. Para quem quer ser um líder é melhor, uma pessoa é melhor, para quem tem saúde mental. Só que sempre dá reflexo em todos os campos da vida. Com certeza. Felipe, eu quero te agradecer por estar aqui. Eu gostaria de ficar um pouco mais contigo, mas hoje o nosso tempo está um pouco reduzido. Obrigada por estar aqui. Sucesso e que você venha em uma outra oportunidade. Porque eu acho que a gente tem muito ainda o que compartilhar com o nosso telespectador. Conhecimento, formas de gratidão também. Porque sem gratidão as coisas não fluem. E que você volte sempre que sentir necessário ou que a gente mesmo convide. Esteja conosco. Obrigada. Será um prazer. Muito obrigado e nos vemos no topo. E no próximo bloco você acompanha. Instituto Unimed e Unimed Erechim apresentam a alegria e a magia do circo. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed. Para você se sentir em casa. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Está no Master? Está em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Com a proposta de valorizar comunidades e diferentes regiões do estado do Rio Grande do Sul, incentivando a cultura e o bem-estar sobre a perspectiva da saúde e qualidade de vida, a Unimed Federação, em homenagem aos seus 50 anos e o Instituto Unimed, em alusão ao seu 15º aniversário, promovem, entre os meses de maio e junho de 2022, o espetáculo. Alegra a magia do circo com o Grupo TOL. Uma noite de muita magia na Praça Jai Milago. O Instituto Unimed, juntamente com a Unimed Erechim, traz a Erechim e o Grupo TOL. A praça está tomada de pessoas assistindo esse espetáculo, que alegra tanto crianças como pessoas adultas. E nós te convidamos para sentar aí na sala e curtir conosco este grande espetáculo. A atração que faz parte do Circuito Cultural Instituto Unimed RS está levando a magia do circo para 15 municípios gaúchos, com apresentações gratuitas nas ruas e praças públicas, facilitando o acesso à arte circense. Aumentando a oferta de manifestações culturais no interior do Estado e resgatando a memória afetiva dos circos Mamembe. Primeiro, é um prazer sempre voltar a Erechim. Erechim é uma cidade que sempre recebe muito bem o TOL. A gente vem sempre que pode a Erechim. O convite da Unimed para esse espetáculo, que é uma estreia do Grupo TOL, espetáculo de rua pela primeira vez em 20 anos, o TOL faz um espetáculo pensando na rua. E o que a gente espera é que o povo de Erechim prestigie o TOL mais uma vez, que nós vamos estar esperando com toda certeza, com muito entusiasmo. Uma noite de temperatura agradável, onde podemos dizer que é um presente cultural para Erechim. É um evento cultural muito renomado, tem o Grupo TOL na nossa cidade, uma das 15 cidades que o espetáculo está passando no Estado. Então, realmente, contemplados por uma noite maravilhosa, as crianças compareceram, os adultos compareceram, realmente está sendo um espetáculo magnífico. O circuito vem com o objetivo de celebrar o aniversário do Instituto Unimed. É do Instituto Unimed RS e também da Federação Unimed. Então, é um circuito que está passando por 15 cidades do nosso Estado e hoje recebendo ele, então, na cidade de Erechim. O CIDO UNIMED RS O CIDO UNIMED RS Repleto de luz, cores e emoção, o Alegra promete oferecer a dezenas de pessoas de milhares de gaúchos experiências capazes de renovar a coragem e a esperança neste momento de retomada pós-pandemia. É um prazer a gente estar aqui numa noite tão agradável como você falou e trazendo para a comunidade de Erechim, para a sociedade, um pouquinho dessa magia. Num momento onde a gente percebe o quanto estamos carentes de espetáculos como esses. Então é uma parceria do Instituto Unimed, juntamente com a Prefeitura, em comemoração ao aniversário do Instituto. E que bom poder ver tanta gente nesse momento aqui, principalmente crianças, curtindo e agraciando ainda mais o nosso evento. A Unimed proporciona uma noite de muita alegria e também muita diversão. A comunidade arechinense sempre prestigia os eventos da cidade, os eventos que a Unimed proporciona, os eventos que o Instituto Unimed está trazendo. Tivemos aí no final de semana o exemplo do Rali, né? E hoje, assim, um clima de muita felicidade, de muita alegria e a magia no ar. Então agradecemos todas as pessoas que aceitaram o convite de estar aqui prestigiando e as pessoas envolvidas também para que esse evento fosse possível de ser realizado. Doutora Ana também falou da retomada dos eventos e principalmente por esta noite mágica com o Grupo TOL. A gente teve muita sorte e um privilégio muito grande de Erechim ter sido contemplada com o Grupo TOL. É um grupo de excelência. O Grupo TOL faz parte do patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. E nós, como vimos hoje, temos uma população bastante aliada a isso. Porque realmente a praça encheu. Há muitas crianças aqui, pessoas de todas as idades. O espetáculo está muito animado. E isso vem ao encontro da necessidade que a gente tem agora no pós-pandemia. Na necessidade que a gente tem da alegria, do recomeço, de saber que o que acabou foi ruim, mas passou. Então a intenção é essa. É de trazer essa energia que todo mundo está sentindo aqui para que a partir de agora a gente consiga caminhar com mais leveza. A brincadeira e emoção do Grupo TOL contagia todos os presentes. Porque o TOL é um grupo circense que junta teatro, que junta acobacia, que junta dança e que interage muito com o público. Então as crianças estão completamente apaixonadas. E isso nos remota a magia da época do circo da nossa idade. Onde a gente frequentava o circo com pai, mãe, com família. Colocava a melhor roupa que tinha porque era um espetáculo único. E hoje realmente é um espetáculo único. Quem está aqui, com certeza, está prestigiando e gostando muito. Saúde é o bem-estar físico e mental também. E nós sempre conseguimos trabalhar dessa maneira. A saúde que a gente tenta levar à comunidade e hoje esse espetáculo buscando a saúde mental também. O Instituto Unimed tem foco em pessoas e proporcionar a saúde num todo de sua comunidade. Que a gente consiga, a partir de agora, que isso seja o início de um novo rumo. E que, graças a Deus, a Unimed está vinculada a isso. Então que comecemos uma nova etapa, a partir de agora, com toda essa energia que a gente está sentindo aqui. Produzir um espetáculo, pensar em um figurino e tornar o evento emocionante para que toque o coração de todos os presentes. Este é o objetivo do Grupo TOL. Isso é o principal, né? São dois anos de trabalho. O povo de Erechim viu sete artistas no palco. Mas eu tenho uma equipe técnica de oito pessoas por trás disso aqui em Erechim, fora costureiras, aderecistas, diretores técnicos, diretores de trapézio, de todos, para dar toda uma estrutura para que esses sete artistas possam trazer o melhor para a Erechim. Agradecemos a sua audiência e desejamos um excelente final de semana. E se você quiser rever alguns de nossos conteúdos, você pode nos acompanhar nas redes sociais. Desejamos um bom final de semana. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem para o Clube Master. Está no Master? Está em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Cicred, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Existe alternativa que oferece a uma área de ofensão. Existe alternativa que oferece que no mundo melhor.